Fala galera, aqui é o Felipe Jonathan e hoje vou escalar meu time dos sonhos. Bom, para começar esse quadro eu escolhi uma formação de 4-2-3-1 por admirar muitos atletas no cenário mundial. No gol eu escolho o Neuer, pela qualidade que ele tem não só com as mãos, mas também com os pés, que consegue ajudar muito o time com a bola no pé, então a minha escolha no gol é o Neuer. Fala galera, aqui é o Felipe Jonathan, estou convocando você para acompanhar o meu time dos sonhos no Facebook Watch do Santos. Um abraço!